Um homem de 25 anos morreu e outro de 36 foi baleado no fim de semana em Teoflotone Os disparos de arma de fogo foram na casa do sobrevivente que reagiu ao ataque e matou o rapaz A moto dele foi apreendida A polícia destaca outro crime na região do Boiadeiro Onde um suspeito levou a mão à cintura e foi baleado durante uma incursão da PM Moradores gravaram com o celular o momento em que o adolescente de 14 anos estava ferido Ele caiu próximo a um veículo à espera de socorro As pessoas da comunidade tentaram ajudar A viatura da PM envolvida na ocorrência no bairro Novo Horizonte socorreu o adolescente baleado para o hospital em estado grave De acordo com a polícia, equipes do setor de inteligência monitoravam um ponto para o comércio de entorpecentos no bairro Novo Horizonte E identificaram um grupo suspeito e acionaram outras equipes para fazer a verificação Os militares ao se aproximar perceberam que pelo menos dois indivíduos tiveram comportamento de reagir à abordagem policial E foram feitos disparos de arma de fogo O adolescente foi atingido na cabeça O comando da PM diz que o comportamento de algumas pessoas provocou a reação dos militares no local Durante uma incursão policial no bairro Boiadeiro Tivemos uma situação de tentativa de abordagem de uma das nossas guarnições Infelizmente o indivíduo tentou reagir naquele momento Veio a ser alvejado com um único disparo E esse indivíduo portava consigo uma pistola semi-automática Uma pochete com drogas e armas Indivíduo que após ter sido alvejado, socorrido aos tosos da Rosária O militar lamentou um adolescente portar uma arma de fogo E não respeitar a presença de autoridades no bairro onde morava As duas pistolas, munições, dinheiro e drogas apreendidas foram levadas à delegacia 14 anos de idade, não é uma criança, é um adolescente O que nós lamentamos é ter um adolescente envolvido com essa situação do trafo de drogas Envolvido com facções criminosas, nas ruas do bairro Não só com a questão de venda de entorpecentes Mas também fazendo contenção da tentativa de patrulhamento e abordagem policial no ambiente Infelizmente, durante a abordagem, houve essa situação de um único disparo A guarnição não chegou lá atirando, um único disparo E nesse disparo, infelizmente, o indivíduo veio a ser lesionado e socorrido aos tosos da Rosária A polícia vai continuar as ações de prevenção à sociedade e combate a crimes na cidade, segundo o policial Nós vamos continuar com o nosso patrulhamento, seja ele através do nosso serviço aéreo Seja através dos nossos serviços especializados ou mesmo das nossas guarnições básicas Nós iremos prestar o nosso serviço dioturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana Como estamos fazendo no momento Mais uma vez, ressaltamos, esperamos contar com a contribuição de toda a comunidade Porque segurança pública é um dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos nós E aí, contarmos com a comunidade, denunciando essas pessoas e nos informando de onde elas se encontram Para que nós possamos comparecer ao ambiente, prendê-las e encaminhá-las para a justiça Já na noite de domingo, a situação é inusitada De acordo com a testemunha, duas pessoas chegaram à casa da vítima para matá-la E na reação, a vítima conseguiu matar um dos suspeitos, o outro fugiu A moto dos suspeitos ficou caída na porta da casa da vítima A polícia militar isolou a rua para a berícia coletar provas Um militar escalou o muro para pegar as imagens da câmera de segurança O policial disse que Marcelo Fernandes Matos, de 25 anos, morreu dentro da casa Rodney de Paula Almeida, de 36, foi levado para o hospital Aqui no bairro Belvedere, mais precisamente na Ruro Preto Havia ocorrido disparos de armas de fogo As guarnições deslocaram até o local Chegando aqui, encontrou dois indivíduos baleados Sendo que um deles, a princípio, depois constatado em óbito E o outro ferido, que foi socorrido pelas próprias guarnições Até o hospital Santa Fazal O militar diz que ao invadir a casa para matar o morador Ele reagiu e matou um dos invasores O outro fugiu Chegaram aqui dois indivíduos, né? Em uma motocicleta E adentraram a residência E lá houve um confronto, né? Ocorreram disparos de armas de fogo lá E um desses indivíduos que chegou até a residência Ou seja, não é o morador da residência Ele foi atingido Esse indivíduo veio a óbito O outro é morador da residência E este foi ferido e socorrido até o hospital Santa Fazal Segundo testemunhas, ou seja, parentes da casa Avisam que o que atingiu o indivíduo que veio a óbito Foi um fogo amigo, né? Entretanto, a dinâmica demonstra o contrário Todos os envolvidos têm registros por crimes De acordo com o militar A motivação do ataque pode ser o confronto Entre grupos rivais Que perdura por dois meses em Teófilo Antônico São pessoas que têm passagem, né? Tanto o que veio a óbito quanto o que foi ferido Eles têm passagem Há indícios que são faccionados Um da FTO e o outro do eucalipto Então há indícios que são faccionados Mas constatado que ambos têm passagem A perícia coletou dezenas de cápsulas calibre 389 milímetros Uma arma usada no confronto foi apreendida Ela pode ter sido usada em outros delitos Nas últimas semanas Nós, neste rastreamento, nós localizamos No fundo da residência Uma pistola 380, né? Um dos projetos utilizados Para, nesse evento aqui É de 380 Então nós localizamos uma arma Semelhante à utilizada Aqui no evento No fundo da casa Então essa arma foi apreendida também Pelas guarnições policiais